É gente, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos a honra que nós cederam para nós acompanharmos essa cavalgada do Capão do Leão. E ao mesmo tempo eu quero pedir desculpa para vocês que alguma coisa saiu errada, que a comida não foi boa, que não foram bem tratadas, e que a gente procurou acertar em tudo, mas o humano erra, não adianta, alguma coisa a gente deve ter errado. Então eu gostaria sim que vocês até nós dessem, que tivéssemos críticas construtivas, não críticas negativas, também não precisamos tanto. Agora críticas construtivas eu aceito. E não desculpe se eu deixei uma falha como eu deixei uma essa noite, já me desculpei com o rapaz, imagino que ele deve ter entendido. Então peço que vocês me perdoem que alguma coisa não saiu como a gente esperava que saísse. E o meu agradecimento a todos os companheiros, tem gente que já me conhecia de antes, tem alguns que não me conheciam. E eu espero que se vocês gostarem, o ano que vem vocês nos acompanhem novamente nessa cavalgada do Capão do Leão. Como eu não sou muito sovado para conversar, eu agradeço, eu abraço a todos, eu falei aqui porque aqui estão todos que vieram de a cavalo. Lá no churrasco, poderá alguém não ter chegado, ou foi desviar para lá ou para cá, e aqui eu tenho certeza que nós acompanharam a cavalo todos que vieram. O ano que vem, se vocês permitirem, nós gostaríamos de estar juntos de novo. Eu já estaria permitindo e contando sempre com vocês. Mais uma vez, um abraço e um agradecimento a todos. Se o velho não queira usar a palavra, está bom. Como você? Olha e fala. O carvalete já terminou a cavalgada? Oi. Já terminou a cavalgada? Não. Ah, não, então tá. Não, não, é só para pegar todos, então de a cavalo, o carvalo, 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 o carvalo.